OPL não reconhece ISO. Vou estar mostrando para vocês aqui como resolvi o problema do PS2 não estar reconhecendo as ISOs no OPL, beleza? Lembrando, pessoal, que eu já tenho o OPL instalado aqui no Memory Card, o pendrive formatado em FAC32 e já com as ISOs aqui arrumadas certinho, beleza? Lembrando, se esse tutorial não servir para você, no final do vídeo vou dar outras dicas, beleza? Então a gente vai estar ligando o PS2 aqui, segurar R1 para a gente dar boot no OPL, beleza? E assim deu boot no OPL aqui e nenhuma ISO foi reconhecida. Lembrando também que alguns videogames podem ser segurando o triângulo para dar boot no OPL. O que a gente vai estar fazendo aqui é muito simples. Vocês vão estar apertando aqui o botão Start para a gente estar acessando o menu do OPL, beleza? As configurações do OPL, ó. E aqui a gente vai na primeira opção, Settings, beleza? Apertar aqui o botão X para estar acessando essas configurações. Vamos navegar até USB Device Start Mod, beleza? A gente vai estar apertando aqui para baixo no controle do PS2 até chegar nessa opção. Chegando nessa opção, a gente vai estar apertando o botão X para selecionar. Apertando para baixo e para cima, a gente muda a opção, beleza? Aqui no seu pode estar escrito off ou manual. Vocês vão estar deixando aqui para aparecer os jogos corretamente na opção alto, beleza? Depois de deixar em alto, só está apertando X. E agora, nessa última opção aqui, ó. Default menu, eu deixo na opção USB Games. Mesmo jeito, apertando X para selecionar, para baixo e para cima para estar mudando, beleza? Aperto X para sair. E deixo na USB Games. Agora a gente vai estar selecionando aqui, ó. Para baixo até OK. Apertar X no OK. Depois a gente vai em Salve Changes, beleza? E apertar X para salvar as configurações que a gente fez aqui, beleza? As mudanças. Aperto X. Settings. Saved. Agora é só estar apertando bola, galera. Bola de novo. E assim os jogos aparecem normalmente. As ISOs são reconhecidas no OPL. Só estar escolhendo o jogo. Apertar o botão de ação aqui, no meu caso é o X. E agora é só aguardar para estar jogando no seu PS2. Caso você fez todo esse procedimento e mesmo assim o OPL não reconhece as ISOs, beleza? Não abre os jogos. Vou estar mostrando para vocês aqui algumas dicas para que possa ser resolvido esse problema do OPL. Não reconhecer as ISOs dos jogos, beleza? Se você fez todos os passos do vídeo e mesmo assim o OPL não reconhece as ISOs, não reconhece os jogos, pode ser que o seu pendrive seja maior que 32GB, beleza? Se o seu pendrive for maior que 32GB, não adianta formatar ele apenas com o FAT32. Você vai ter que deixar ele também em MBR. A mesma coisa vale para o HD. O HD você vai ter que deixar ele em partição primária, formatar ele em MBR, depois formatar ele em FAT32. Você pode estar usando aí o GUI Format, beleza? Se você fez todos os passos, a formatação, MBR e mesmo assim seu HD não é reconhecido pelo PS2, o OPL não abre as ISOs no PS2, provavelmente você vai ter que usar um cabo como esse aqui, tipo um Y, certo? Uma ponta você vai ligar no HD e as outras duas pontas nas duas USBs do PS2. No HD, pessoal, vai ficar assim, uma ponta no HD e as outras duas pontas nas USBs do PS2, beleza? Se você for usar aquele HD grande, aquele 3.5, você vai ter que usar uma fonte de alimentação externa para que funcione no PS2. Como eu disse, aqui é só dicas que pode estar acontecendo que as ISOs não é reconhecida no OPL. Se gostou, peço a vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal para estar nos incentivando a trazer mais conteúdos para vocês. É like, like, like. Eu sou o Léo. Até a próxima. Valeu, pessoal!